Então agora eu vou mostrar outro recurso do Laravel que é super interessante, que é justamente soft delete, e que esse recurso faz. Quando a gente remove um registro, ele não vai deletá-lo do banco de dados, que é uma estratégia de segurança para dados sensíveis, por exemplo, um usuário. Não faz muito sentido você perder esse registro, você realmente removê-lo do banco de dados. Então para isso você faz uma exclusão lógica. E como que isso funciona? A gente vem aqui no nosso projeto, vou lá no nosso database, vem aqui na nossa tabela de users. Tem aqui a tabela de users, antes do nosso timestamp, eu vou criar uma nova coluna aqui, chamada soft deletes. Basicamente, esse cara aqui vai colocar uma coluna chamada delete at, e basicamente quando eu deleta um usuário, ele preenche essa coluna com timestamp. Quando eu falo, esse registro foi deletado no dia tal, na hora tal, e com isso você vai ter essa informação. Beleza, não basta simplesmente fazer isso, lembrando que você pode usar isso para todas as suas tabelas e combinar os seus models. Eu vou lá no nosso model user, está dentro de app, models user. E aqui agora eu simplesmente utilizo uma trait chamada soft deletes, essa trait daqui. Basicamente isso, só isso e nada mais. Então agora o nosso conceito de soft deletes está funcionando. Nossa atualização que vai dar um erro, porque essa coluna não existe ainda, aí ó, porque a nossa coluna não existe. Delete at. Porque aqui ele basicamente tem um escopo global, com o conceito aí do lado, porque ele aplica um filtro automaticamente. E sempre que eu vou dar um erro para o registro, ele sempre vai filtrar registros cuja coluna delete at não seja null. Então basicamente essa é a carga que ele roda. A partir de agora ele verifica se o valor é null, ou seja, se o registro não foi deletado. Então se o registro foi deletado, ele não aparece o que mais. Para remover o erro ali, eu tenho que criar minhas tabelas. Pegar PRTS, migrate, refresh, e deleta as tabelas. Cria novamente, pode ser um refresh também. Deletou todas, criou novamente. Agora nossa tabela de users está atualizada. O que eu vou fazer também agora? Vou gerar novamente alguns usuários para a gente brincar. Vamos pegar PRTS, a Finker, aqui eu navego até o nosso model, app, models, user, a gente já viu como faz isso, factor, create. Esse aqui vai criar um novo usuário. Mas aqui eu não quero só um usuário, eu quero que ele crie para mim, count, mil usuários. Enquanto ele cria aqui, eu vou atualizar aqui, vai dar um erro, porque a gente não tem questão de autenticação. Aliás, já está aqui na realidade. Mas, por que você vai dar isso? Se eu ver aqui, no detalhe, se eu tentar deletar, por exemplo, eu vou tentar pegar o usuário autenticado e não encontrar esse usuário. A gente vai ver depois sobre midwares. Vou voltar para cá. Vou vir aqui em login. Eu não tenho nenhum usuário ainda, vou cadastrar um usuário. Então, coloco meu usuário. Aqui. Pronto, cadastrar meu usuário. Agora, assim, o nosso delete lá volta a funcionar. Aí, beleza? Se eu vir aqui tentar editar esse usuário e deletar, meios detalhes, deletei. Beleza, deletei com sucesso. Então, aquele erro lá sumiu. Não se preocupe, a gente vai ver sobre isso. E o que que acontece? Perceba que aquele usuário que eu deletei, ele sumiu. Mas, se a gente abrir o nosso PHPMyDmin aqui, por exemplo. Vou colocar o host. 180. Pega o meu PHPMyDmin. Acesso aqui. Vem aqui na nossa tabela Laravel. Temos aqui o nosso users. E está aqui, aquele usuário que a gente deletou. Se eu arrasto aqui, veja que a coluna delete, está aqui preenchida. Então, esse usuário, ele está aqui no banco de dados, mas ele não é mais listado. Então, se eu tento fazer qualquer operação com ele, ele não é encontrado. Então, ele aplica um escopo global. Então, toda vez que eu vou lidar com usuários aqui, um registro a partir do nosso model user, ele sempre vai filtrar usuários cujo o valor da coluna delete at está nu. Então, algo bem importante. E garante a gente não perca dados. Algo bem importante, especialmente na tabela de user e outras tabelas que são fundamentais para o sistema. Eu posso deletar qualquer usuário aqui. Outra estratégia que você pode fazer também, você pode construir uma documentação. Acho que não vem o caso, vou mostrar isso agora. Eu poderia ter uma outra listagem para retornar apenas usuários que foram deletados. Tem como fazer isso. Tem como eu fazer o rollback. Ou seja, eu deletei um usuário, tem como eu deletar ele. Deletar é remover essa nossa exclusão lógica. Então, tudo isso é possível. Então, está aí o recurso de soft deletes no Laravel. Então, é isso aí. E bora continuar o nosso curso. Tchau.